Hoje o nosso destino é a turística e badalada cidade de Balneário Camboriú. Aliás, lugar que oferece muitas opções de lazer, tanto para quem vai numa proposta mais balada e viagem com os amigos, como para quem está fazendo uma viagem em família, que é o nosso caso. Mas olha, se engana quem pensa que isso é sinônimo de relax e tranquilidade, viu? Até porque eu e a filhota chegamos com o objetivo de conhecer o máximo possível de atrações de balneário. Então, o nosso dia foi bem agitado. Mas antes, a gente aproveitou para dar uma esticadinha até a cidade que está próxima dos principais destinos do litoral norte e vale europeu, Joinville. A cidade mais populosa de Santa Catarina é também conhecida como Cidade das Flores e ainda Capital da Dança. Isso porque é ela que sedia o Festival de Dança, que inclusive foi considerado pelo Guinness Booking em 2005 como o maior do mundo. Além disso, é a única cidade fora da Rússia que possui uma filial da Escola de Dança Bolshoi. Chique, né, gente? Ah, e se estamos falando de Joinville, claro que não dá para deixar de mencionar que ela é também conhecida como Chuville, porque o lugarzinho que chove, viu? Mas nesse caso especificamente aí, no dia do nosso passeio, não só não choveu, como estava um dia lindo. Então, partiu o rolezinho em Joinville. É uma avenida bem tradicional aqui de Joinville. Meio que um ponto de referência, tanto para o pessoal que mora aqui, como para os turistas. Rola restaurante, ó. Tem um restaurantezinho aqui. Olha que linda, gente, que ó. E as bikes aí, que legal, filha. Tem patinete também, ó. Que legal. Pelo que eu entendi, é assim, você tem que escanear a aplicativa e abre o aplicativo para você conseguir liberar para usar bike. Você está baixando no seu telefone, então você que vai pagar, né, filha? Não. Um detalhe importante, a bicicleta elétrica. Ó, que maravilha. Facilita, né? Depois da volta da cidade, você não cansa. Vai, mamãe. Eu sou super feliz ali. Eu simplesmente amei essa bicicleta. É assim, ó. Você dá uma pedalada, ela já começa a acelerar sozinha. Aí você para de pedalar, ela não continua acelerando. Você tem que dar mais uma pedaladinha, aí ela acelera de novo. E se você achar que está indo muito rápido, é só botar a mão no freio. Só botar a mão no freio. Valentina vai testar agora. Gostou, né, filha? Não, eu amo. É, amor. É muito legal. A última, hein, combinada. É a última. Só uma coisa muito importante. A hora que você for devolver a bike ou o patinete é encerrar, né, filha, no aplicativo. É, porque se não ficar pegando dinheiro do seu cartão, esquecendo que você ainda está andando. Então na hora que for empregar, não esquece de entrar no app e encerrar o seu passeio. Ele está de olho nos peixes. Tem um monte de tartaruguinhas dentro. Ah, meu filho! Olha ele. Sério? Olha aqui. Ai, olha que pegando sol. Não, 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 não. Aqui é o Museu de Arte Moderna de Joinville, onde tem esse parque maravilhoso, esse monte de tartaruga, e o museu é aqui, ó. Só que desde o início da pandemia está fechado para visitação, então a gente não vai conseguir entrar. Mas esperamos que na próxima visita a Joinville, já tenha que fazer uma visitinha lá dentro. Tem bike da Gomuva aqui também, ó. Tem andar de bike de novo. Mas não vai rolar. Vou ouvir falar que tem um parquinho aqui perto. Tá fim? A praça tem um dono, você tem que saber quem é. Quem é o dono? Você. Gostei, gente, eu vou mudar para Joinville depois dessa. Use, abuse à vontade. Já tenho até uma praça para chamar de minha. Aí, pode chamar de sua. É uma delícia, o arsostral aqui, né, é super bem cuidado. Aqui, ó, marcando a Anu Mar Geral, para a criançadinha continuar brincando. A cidade de Joinville é uma cidade muito segura. É uma cidade de uma população trabalhadora, responsável, né? É um lugar muito confortável para criar os nossos filhos. Para criar os filhos, para turistar, para visitar amigos, Joinville é uma cidade que por si só te convida para ficar. A nossa passagem por aqui, infelizmente, foi curtinha. Mas, com certeza, em breve, estaremos de volta. Valeu, Joinville! Agora, pé na estrada, rumo ao nosso próximo destino. Chegamos! Novo destino, qual é? Bom, a América moriu e olha que legal aqui, ó. Olha que legal que tem da frente do hotel. Peixinho, filha! E agora, partiu... Vamos lá no Cristo Luz. Cristo Luz, um dos principais pontos turísticos aqui de Balneário Camboriú. Dizem que o fim de tarde e a noite lá é uma delícia também. Não sei exatamente, além da beleza do lugar, eu não sei o que tem de estrutura. E a gente vai lá conhecer agora. O estacionamento é gratuito. Aí a gente deixa o carro aqui. Tem um transporte que vai levar a gente até lá em cima. O transporte vem buscar os aqui também gratuito. Só adquire mesmo lá em cima o ingresso pra estar conhecendo, tá? Vamos levar você. Mora então! Olá! Ai, gente, adorei esse degrau, porcátio! Madame! Obrigada! Obrigada! Hoje você que paga. Eu também. Não, na minha carteira não, na tua. Não trouxe. Não trouxe. Ah, que perda. Mamãe tem que pagar então, né, Emília? É o teu cara aqui. Olha, eu vou falar para vocês que quando a gente chega aqui consegue entender facilmente por que que esse lugar atrai milhares de turistas todos os anos. Ele fica localizado em um dos pontos mais altos de Balneário Camboriú, a 150 metros de altura, o que acaba fazendo com que presenteie os seus visitantes com esse visual que parece uma pintura, né? É inspirador estar aqui. Além da vista, o principal atrativo por aqui é o Monumento Cristo Luz. Ele tem 33 metros de altura e 22 metros de largura, pesando 528 toneladas. Tem ainda opções de gastronomia, lojinha, é um local para vir passear com toda a família. Nossa, nós estamos encantadas. Balneário Camboriú é uma cidade lindíssima. Estou adorando essa cidade. Depois dessa performance, encerramos a noite por aqui. Tchau. Vambora. Bora descansar que esse foi só o começo do nosso passeio aqui por essa cidade e tem muitos lugares para conhecer. Nós fomos em alguns deles e te mostramos no próximo episódio. Até lá.